Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Júnior Baiano, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito no canal, cara, já se inscreve, já deixa seu like, seu favorito, ativa o sininho da notificação. E hoje eu vou trazer um vídeo no formato novo pra vocês, galera. É o seguinte, mano, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu consegui pegar Platina em apenas dois dias jogando. É o modo como eu jogo, é o modo como eu me comporto durante a jogatina e a minha gameplay. Tá, o vídeo de hoje é comentado, eu não gravei porque eu estava concentrado tentando fazer o melhor pra vocês aí e mostrando tudo que eu fiz durante a partida pra que eu conseguisse chegar à vitória nessa partida aí pra ganhar os meus pontos e poder subir de patente mais um pouco. Tá bom, então vamos pro vídeo aí sem mais tititi, lá lá lá, blá blá blá, e é nozes. Bom, galera, nesse exato momento aí eu já tô com a MP40 e uma Famas na mão, uma pistola e uma panela. Eu avisto o cogumelo pra poder pegar, né, porque tipo, sem a gente tomar muito tiro, mano, ele acaba recuperando a vida da gente quando a gente se esconde e usa um kit. Tô rodando o mapa, procurando o suprimento, ainda não tenho mochila. Vou comentando aqui aos poucos, algumas coisas eu não vou comentar, só pra vocês prestarem atenção no que é que eu tô fazendo. Eu poderia ter pego esse barril, mas eu não acho tão vantajoso ficar andando por aí, parecer tipo com barril, acho que chama muita atenção. Mesmo que pareça que você está disfarçado, mas eu acho que isso, tipo, não vale de nada. Eu vou dar uma cortada aqui pro ponto que eu tenho a primeira treta com o cara aqui. Ainda tô à procura, como vocês podem ver, na mochila. Nesse exato momento aí eu acho a mochila. Assim, gente, o que eu aprendi com o youtuber aqui foi com o Pedro Dourado, que nós temos que ficar entre os top 20 pra poder ganhar uma pontuação até boa. Tá? A minha perspectiva na hora que eu tava jogando isso aí não era nem de ganhar a partida, era de ficar entre os 20 finais. E aí eu acabo ultrapassando essa meta, acabo ficando até entre os 10. Agora eu vou acelerar pra vocês aqui até o momento em que eu encontro o player e começo a troca de tiro com ele. Só que vocês vão observar o que é que eu faço durante a troca de tiro pra eu poder não morrer pra esse cara, tá bom? Bom, galera, na hora eu lembrei que nessa parte aqui do vídeo, começo a ter uma troca de tiro, mas eu não tenho nada a ver com essa troca de tiro. E eu fico sem saber de onde tá vindo, tá vendo? O cara tá aqui em cima, na minha esquerda aqui, ó isso. Eu dou uma olhada, não vejo nada, também não rusho, não vou pra cima, tá? Apesar de só ter 18 vivos, eu quero manter minha integridade vivo no jogo, sem perder vida, nem gastar bala à toa. Não sei onde era a treta, botei a panela na mão e vou olhar pra orientar safe, tô pegando minha pista aqui pra ficar tranquilão, sem precisar tocar tiro e gastar bala. Então, sempre tentando me esconder, manter meu colete intacto e sempre olhando pros lados pra ver se acha um cogumelo ou algum inimigo, porque querendo ou não, o cogumelo ajuda sim muito você na hora da troca de tiro. Depois daquela treta lá, que tava tendo com o cara lá, eu resolvi passar aqui em Factory e acabei tomando muito tiro, tá? Eu não consegui identificar ainda onde o cara estava, até porque eu sou meio iniciante nesse jogo e não consegui identificar. O cara começou a atirar no carro, o cara foi pra cima dele com o carro e acabou batendo o carro ali, ele matou o cara, fez a eliminação com o cara ali, eu fui pra cima dele, ele começa me acertando o tiro, mas eu consigo me esconder desse cara. Percebam que eu não tenho nenhum tipo de kit médico, dei apenas 11 de dano no cara, mas olha que engraçado, tô sem kit médico, mas o cogumelo tá ali, me rilando, por que a importância do cogumelo? Nesse momento eu achei que o cara estava ali ainda, só que eu pensei, esse cara não vai fazer, ele vai me dar a volta pra me pegar pelas costas, eu acabei ruxando nele ali, se você pode ver, olha ele lá embaixo, tá vendo? Ele tava tentando me pegar pelas costas, só que eu fui mais esperto do que ele. Aí eu parei aqui, observei, se vi ele, não vi, voltei pra lá de novo, pra dar uma olhada, observei, ele tava ali de novo, achando que eu... Você ligou? Eu olhei e atirei nele, não acertei tiro, mas acabei entregando minha posição, foi uma coisa errada que eu fiz, foi... Porém, eu assumi esse risco, tá? Aí também acabei errando todos os tiros nesse cara, acabo dando uma ruxada pra frente, uso a visão de terceira pessoa pra poder tentar efetuar a eliminação, não consigo, Acerto um pouco o tiro nele lá, ó, lembrando galera que eu estou sem nenhum kit médico. Estamos aí, estou aí agora com, deixa eu ver, 20% da minha vida, o cara tá ali, e eu acabo efetando a eliminação de MP40, Porque é muito roubado, e eu também dei uma sortezinha aí, né, velho? Aí eu pego as balas dele, a munição, lutei rapidinho, troco a... A M... Desculpa, a FAMAS pela grosa, na verdade é a M4 pela grosa, e a partir daí, velho, o jogo começa a ficar muito mais fácil pra mim, Por conta das... Dois... Como é que fala? Do lute que eu acabei fazendo, né, peguei capa 3, peguei colete 3, peguei bastante munição, E... Também peguei a X4, eu tirei a... Eu tava com a X2 na grosa, acabei pegando a X4, Pra poder ter um pouco mais de visão, e essa... E essa X4 me ajudou muito, no final da partida, porque vocês vão ver, onde é que os caras estavam, Tá, eu tava terminando de... De ver o que eu ia fazer, Aí, nesse... Aí eu troquei a mira X2 pela X4, E falei, pô, já tô entre os 10, beleza, O que é que eu vou fazer agora? Vou procurar os caras pra efeitar a eliminação, Ou pegar eles desprevenidos, foi o que aconteceu, Logo após aí, que eu vou mostrar pra vocês. Bom, galera, aqui, ó, É, como eu falei pra vocês, né, Eu falei que ia ruxar, tentar pegar um cara desprevenido, E eu saí por esse buraquinho que tem no muro, E o cara não me viu, Eu também não tinha visto o cara, Ainda até então, mas eu olhei pro lado, tá vendo? Eu sempre dou aquela olhadinha pro lado, Acertei alguns tiros no inimigo, Ele acaba correndo, É, pra trás da árvore, E eu fico desprotegido, tá vendo? Mas o que é que eu faço? Eu abaixo um pouquinho, E tento pegar o cover, Pelo cantinho do muro, Pra que o cara não consiga ver, Que eu estou subindo na direção dele. Eu até errei a arma, Na hora que eu peguei a arma, Mas dei sorte, Que ele era muito ruim. O cara lançou, O cara jogou uma bala de lança granada em mim, Dei um dano nele, Fiquei com 17 balas, Pulei. Me deram essa dica de pular, Pra poder dar headshot, E matar o inimigo mais rápido, E realmente funcionou. Agradeço a ir, Que me falou isso na live, Que eu, se eu não me engano, Foi o Biel. O Biel disse, Que se eu pulasse, Quando eu estivesse atirando, Eu acabava dando o HS no inimigo. Aí eu acho mais um, Começa a trocação de tiro com ele, É, Não me recordo, Se eu, Efeito eliminação desse cara, Eu confiro se a mira está padrão, Preciso na mira, Tá, Eu acabo eliminando, Lembrei, Que ele fica dentro do gás, E eu faço a eliminação desse também, E, Contando aí, Já 3 kills pra mim, Beleza, Mas sempre esperando o inimigo vir até a mim, Não rushando no cara, Certo? É, É tão engraçado, Que agora no final da partida, Tem uns caras, Que eles estão em cima da Factor, O drone estava ali, Só que passando por cima, E eu olhava sempre embaixo ali, E não tinha ninguém, Eu não sabia onde é que esses caras estavam, E eu estava encasquetado com isso, Onde é que esses caras estão? Pelo amor de Deus, Onde é que eles estão? Que eu não consigo ver, O drone mostra, Mas eu não enxergo onde esses caras estão, Eles não estão aqui embaixo, Aí, Eu lembrei, Que tinham me dito, Que muita gente cai em cima da Factor, E fica até a final, E tinha dois caras fazendo duplinha na solo, Eles estavam lá em cima, Eu vou adiantar até essa parte, Para que vocês possam ver, Que loucura desses dois malucos, Pronto, Eu estava aqui dando uma olhadinha, Pulando em cima aqui no pneu, Subindo ali, Indo pro teto da casa, E eu avisto um barril, Em cima da Factor, Como assim tem um barril, Que anda em cima da Factor, Eu fui, Mirei, Acertei um x, Ele tirou a cara, E eu sempre ali, Olhando pra cima, Pulei no muro, Fora que ele deu a cara, E tomou a HS, Pronto, Eu desci, Me relei, Na verdade, Não eram dois caras, Eram três caras, Em cima da Factor, Serio, Eram três caras, Em cima da Factor, E eu estou lá, Mirado nele, E eu estou lá, Sempre olhando pra cima, Estou ali me curando, Para o cara não me acertar tiro, E estou sempre olhando pra cima, Porque eu sei que eles estão lá em cima, Eles não estão ao meu redor, Eu vou sair daí, Vou começar a andar lá pra fora, Para poder ver se tem algum inimigo, Pela montanha, Mas agora eu vi que ele atirou lá de cima, Atirou de caro 98 em mim, Lá de cima da Factor, E porém eles estão com a desvantagem, O gás está andando, Eu já estou na safe, E eles estão ali em cima, Não tem como pular, Se ele pular ele morre, E se ele ficar ele morre, Por gás também, Então resumindo galera, Vocês viram, O quão fácil é ganhar uma partida, Se você jogar certo, Se tiver as táticas certas, E pegar dois idiotas como esse, Na sua partida, Que ficaram lá em cima, Me dando a vitória, Então galera, Se você gostou desse vídeo, Deixa seu like, Seu favorito, Se inscreve no canal, E compartilha com seu amigo, É nóis!